Olá pessoal, estamos aqui para ver como instalar um piso de madeira usando dois adesivos da Bona, Bona R848 e Bona R850. Usaremos para este trabalho dois tipos de ferramentas. A primeira, uma espátula com diferentes gramaturas e a outra, uma máquina especial desenvolvida pela Bona, chamada OptiSpread. Vamos lá? Legenda Adriana Zanotto